Filipe Conceição Gleison Laje aqui da Rádio 5 Estrelas e também do Youtube Oficial do Cruzeiro Filipe, como você avalia essa vitória do Cruzeiro nesse domingo sol forte em Varginha equipe se desdobrando para conseguir essa vitória voltando a vencer, como você avalia essa boa vitória do Cruzeiro e quais pontos chamaram a atenção de crescimento do time do último jogo para esse Primeiramente é dar os parabéns aos atletas como você disse o calor como foi o horário do jogo como foi a disputa do jogo uma vitória importante a gente estava pressionado dentro da competição de ter que ganhar para buscar a classificação para as semifinais enfim, por tudo isso nós fizemos um bom jogo continuamos o nosso processo de evolução parte ofensiva principalmente primeiro tempo foi uma consistência muito boa um ritmo muito bom de jogo e no segundo tempo nós tivemos uma oscilação um pouco normal pelo calor, normal pelo processo a gente está buscando com que a gente mantenha o máximo de tempo possível esse ritmo de jogo que a gente está implementando isso é importante os atletas estão cumprindo enfim, o mérito todo dos atletas a gente está colocando tijolinho em cada jogo e vamos seguindo nessa caminhada Adroaldo Leal Rádio 98 FM Filipe Conceição boa tarde eu queria que você analisasse os dois tempos do jogo do Cruzeiro hoje primeiro tempo Boa não deu nenhum chute a gol na segunda etapa o time do Boa o time de Varginha apertou mais o Cruzeiro o Cruzeiro teve mais dificuldades você fez algumas alterações queria que você falasse a respeito disso Filipe e se no segundo tempo no seu entender o Boa tendo que ir atrás do resultado também mas se a questão física pode ter atrapalhado um pouco o Cruzeiro enfim eu queria a sua análise a respeito disso desses dois tempos distintos do Cruzeiro nesse jogo quando a gente fala de intensidade primeiro que eu achei que nós fizemos um bom jogo de maneira geral até nos momentos que a gente que houve uma pressão do adversário muito pela bola parada pela bola longa ganhar a primeira e a segunda e acaba gerando algum risco isso é normal dentro da partida do adversário que está perdendo tentar essas situações depois a intensidade sobre intensidade de jogo tem a ver com o nível de concentração e a maneira que você joga também a intensidade que eu cobro dos atletas nos treinamentos e nos jogos é alta então por isso que eu falo sempre que existe uma adaptação a esse processo a gente demonstrou isso em todo o primeiro tempo no segundo tempo realmente tivemos algumas quedas de rendimento a gente trocou num sol forte e no início de processo isso é muito natural mas houve o crescimento individual dos atletas houve um crescimento coletivo também nosso e aos poucos a gente vai evoluindo tanto na parte ofensiva quanto na defensiva Arthur Moraes Rádio Super Felipe vitória que acontece no momento que todos do Cruzeiro vem sofrendo muita cobrança muita pressão satisfeito com o que o seu time apresentou hoje e sendo você um treinador ainda muito jovem como você lida com esse tipo de situação não é com tranquilidade até por esse contexto que o Cruzeiro é um clube grande então a pressão existe já de um bom tempo pelo momento do clube e a gente está lidando bem com isso e vem desempenhando um bom papel é o que a gente passa para os atletas é ter tranquilidade é ter tempo para trabalhar para crescer e hoje nós demonstramos de novo mais um crescimento da partida anterior graças a Deus a gente está evoluindo a cada jogo é uma segunda fase já expliquei isso na outra coletiva primeira fase foi de experimentação de colocar os atletas para jogar entender o nível de cada um dentro do grupo agora já é uma fase de uma consistência maior na escalação como foi de hoje e o crescimento também individual natural dos atletas porque estão entendendo estão se sentindo cada vez mais confiantes naquilo que a gente está implementando estão mais leves dentro daquilo porque está automatizando isso tudo é o processo que a gente fala nós lidamos bem com esse tipo de pressão independente da idade e os atletas melhor ainda basta ver o primeiro tempo do jogo a equipe tranquila a equipe trabalhou a bola a equipe agrediu o adversário a equipe criou as situações hoje o único senão era que dava para até fazer mais gols mas isso naturalmente com o tempo virá eu não tenho dúvida disso as chances hoje foram mais claras de gol demonstra também evolução nesse sentido Guilherme Pio do Portal All Felipe eu queria que você avaliasse a estreia do Romulo um jogador muito experiente com rodagem internacional voltou ao Brasil após mais de 10 anos jogando fora queria que você analisasse o desempenho dele nesse segundo tempo num jogo em que o Cruzeiro venceu sobre a mobilidade do Romulo como que esse jogador pode ajudar ainda mais o Cruzeiro nessa sequência importante que o time vai ter na temporada 2021 queria que você fizesse então uma análise do desempenho do Romulo nessa estreia com a camisa do Cruzeiro o futebol é coletivo o Romulo veio para agregar a um grupo forte que tem trabalhado muito forte no dia a dia para ter um crescimento então assim Romulo é mais uma peça importante assim como os outros nós tivemos ajuda nas substituições os atletas que entraram no segundo tempo entraram bem ajudaram a equipe seja de aumentar a intensidade de novo que a gente estava tendo uma queda seja de sustentar o nosso padrão de jogo que é importante porque isso nos dá consistência até o final do jogo enfim todos os atletas que participaram e até os que ficaram no banco apoiando fizeram parte dessa vitória e o Romulo também Felipe Josias do jornal o tempo gostaria de te perguntar a respeito dessa formação de hoje você tinha dito para nós aqui da Rádio Super que começaria a escalar um time com uma base já definida a gente já viu hoje o Cruzeiro tendo só uma alteração digamos assim no time esse foi a entrada do Matheus Pereira na vaga do Alan Ruschel já é um princípio já dessa situação que você planeja mesmo de ter um time com uma base formada e também a importância do Rafael Sobs com esse gol que ele marcou voltando a marcar nesse início também de temporada do Cruzeiro como eu falei na outra coletiva essa segunda fase de processo a gente teria uma base mesmo de equipe na escalação porque é a hora de crescer como equipe de eles saberem onde está cada um em sua posição de permitir que essa disputa continue mas com uma consolidação maior do time base para que tenha uma sequência e que haja um crescimento maior ainda da equipe é isso a gente está demonstrando nessa segunda se eu não estou enganado foi só o Ayrton o Pereira entrou no Alan mas teve a expulsão do Alan também enfim foram só ajustes para essa partida a equipe se comportou bem cresceu da última partida transformou situações ofensivas em chances claras de gol e defensivamente também foi uma equipe segura apesar de alguns sustos no início do segundo tempo que tivemos capacidade também de solucionar em relação aos sobres importante para ele importante para a equipe essa vitória todos participaram todos foram importantes e o gol com certeza dá confiança para o atacante e dá confiança para a gente continuar a caminhada com a vitória também Boa tarde Felipe é Paulo Galvão do jornal Estado de Minas do Portal Super Esportes eu queria que você explicasse um pouco a importância desse resultado porque como você disse no jogo passado o time está crescendo mas o resultado não estava vindo hoje mesmo tendo passado algum aperto conseguiu o resultado que é o mais importante o quanto isso ajuda no seu trabalho de fazer esse time ser competitivo na temporada é a gente é importante o resultado claro a gente fica sempre com desempenho que a consequência será o resultado porque se você não tiver desempenho o resultado virá esporadicamente se você construir um desempenho sólido regular esse resultado positivo tende a ser regular também e é isso que a gente está buscando e vamos chegar nesse nível já estamos crescendo em muitos aspectos deu para notar que a partida anterior já foi melhor que contra o América essa partida já foi melhor que a anterior se você sofrer algumas situações durante um jogo de 100 minutos contra um adversário que também está correndo ali pela vitória isso é natural é lógico que a gente quer controlar o jogo durante os 100 minutos mas uma hora ou outra o adversário vai chegar vai incomodar e a gente hoje demonstrou força até nisso na hora que o adversário apertou a gente soube lidar com isso Felipe Sulimar da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão você havia dito após o jogo contra o Tom Bense que o Cruzeiro durante a semana treinou muitas triangulações elas saíram hoje no jogo tanto é assim que nessas triangulações surgiu a falta que pintou o gol do Cruzeiro isso te deixa mais tranquilo com a sequência desse trabalho que vem sendo feito está surtindo esse resultado que você vem pedindo e trabalhando durante a semana eu sempre falei que com o tempo as coisas vão crescer vão se ajustar os atletas vão se adaptar essa maneira de jogar hoje eles já sabem o que tem que fazer dentro de campo e já se sentem mais leve para produzir a questão individual também isso é um processo natural quanto mais tempo a gente tiver no trabalho mais tempo a gente dá sequência nesse trabalho melhor vai ficar isso eu não tenho dúvida falei que a gente vai iniciar a série B de maneira forte a gente vai continuar nesse trabalho tem muito trabalho ainda pela frente é só um início de trabalho nem fizemos dois meses ainda enfim mas estamos no caminho certo a vitória demonstrou hoje que tivemos consistência ou seja hoje nós tivemos desempenho e resultado isso me deixa feliz e vamos para a próxima descansar pensar no próximo jogo que a gente vai buscar a vitória de novo Felipe Samuel Venâncio da Rádio Tatiaia tenho observado o preparo físico do Cruzeiro a condição física para o seu estilo de jogo principalmente é importante estar muito bem afiada esta parte e hoje no segundo tempo talvez pelo horário o Cruzeiro sentiu muito e isso contribuiu para uma dificuldade maior na etapa final como que você tem conversado com o Ronaldo Torres a respeito disso deste condicionamento e a importância de se melhorar isso com esta sequência para que suas ideias possam acontecer ainda mais neste time do Cruzeiro não é questão só física vou explicar de novo intensidade tem a ver com cognitivo também e tem a ver com a parte física e isso também gera uma adaptação aos atletas quando eu falo de processo falo de adaptação falo de construir uma coisa sólida passa por todo esse processo é importante a gente manter esse ritmo o máximo possível desculpa e e o máximo de tempo possível que com o passar do tempo também nós vamos sustentar os 90 minutos nesse ritmo vários atletas já estão conseguindo isso é muito positivo um ou outro que caiu um pouco antes a gente fez as substituições isso também acontece durante o jogo é natural o que o mais importante é a gente não mudar a nossa maneira de jogar não mudar a nossa agressividade independente do do horário de jogo que foi 11 horas da manhã do calor que estava a equipe do Cruzeiro demonstrou mais uma vez agressividade ofensiva agressividade defensiva aí demonstra que a gente está no caminho certo é assim fazendo repetindo próximo jogo de novo que a gente vai atingir esse patamar de jogo todo dentro dessa intensidade que eu cobro de maneira natural isso é um processo mas que já está bem melhor não tem a ver só com a parte física ou só com a parte tática é um todo que eu desgaste é natural de todos e às vezes um ou outro atleta sente mais a sequência o outro sente mais o momento do jogo enfim mas eu estou satisfeito até com o desempenho físico porque nós terminamos o jogo pressionando nós terminamos o jogo tendo chance de gol voltamos a crescer dentro do segundo tempo isso demonstrou também que tinha força ali Felipe boa tarde Adilson Martins Rádio Ita de Itapecerica minha pergunta para você é o seguinte os jogadores do meio campo vão rodando mas o Cruzeiro tem muita dificuldade em fazer criação dessas jogadas ali pelo meio campo principalmente com o Marcinho como é que você tem trabalhado durante a semana essa questão nos treinamentos? A gente vem crescendo nisso também hoje eu vi o Matheus Barbosa dando assistência para gol dando assistência para o Cáceres ultrapassar o Cáceres Marcinho deu assistência para uma finalização do Sobbs não me engano deu uma também para uma jogada do Ayrton de gol de chance de gol enfim é um crescimento natural lógico que alguns crescem mais rápido outros tem um tempo maior de adaptação de crescimento até pelo passado de cada um enfim mas todos os atletas individualmente e coletivamente cresceram e a tendência é que cresçam cada vez mais por essa adaptação a esse estilo de jogo a maneira de jogar e a confiança que eles vão ganhando também com o passar dos jogos e a todos os atletas e as imagínas todas as mãos e as imagínas que eles vão ganhando